O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo para você no dia 3 de setembro, para você divirte que está fazendo aniversário, que Deus possa te abençoar de verdade. Queria mandar um abraço para alguns dos nossos leitores, Regina Jordi, Adelaine Lopes, Master BR Pro YouTube, Josefa Camilo, Madalima, Aparecido Vitor, Claudenir Barbosa, Rita Andrade, para você meu ser de luz, que Deus possa abençoar todo mundo. Fale para você mesmo, antes de dormir e antes de levantar da cama, eu escolho ser feliz, use isso como mantra da sua vida. Pensou negativamente, pensou alguma bobeira, alguma conta, alguma briga, recebeu algum telefonema ruim, o pessoal está te cobrando, está te enchendo o seu saco, briga com o irmão, briga com o filho, acontece com o marido. Respire 6 vezes, 6, solte o ar 6 vezes e fale para você, a cada vez que você expirar e soltar o ar mentalmente, eu escolho ser feliz. Você vai ver que tudo vai soltar, solte para o universo essa ingratidão, solte e fale, universo leva embora, me traz paz, universo leva embora, me traz paz. Acabou, eu escolho ser feliz, funciona muito, faça o teste, respire 6 vezes profundamente e a cada respirada fale, eu escolho ser feliz. Você vai ser outra pessoa a partir de hoje, gratidão sempre. Horóscopo, aquário, aluabrilim, na sua casa do dinheiro, mas isso infelizmente não significa que você vai ficar rica meu ser de luz. Pelo contrário, indica que talvez precise concentrar sua atenção nas finanças e planejar melhor seus gastos. Você vai dar mais importância ao que possui e saberá valorizar seus bens. Mas a oposição entre sol e lua indica que o perjuízo ou perda de materiais não estão descartados no dia de hoje. Atenção, hein? Tá amarrado, hein? Compensação, trígono entre sol e urano favorece mudanças no lar. É um bom momento para rever o que tem utilidade e o que você tem que deixar de lado. Ocupado espaço, talvez seja a hora de se desfazer. Que tal doar o que não usa e ajudar as pessoas no trabalho? Atenção entre Vênus, Saturno indica que alguém falciane pode atrair sua confiança ou tentar te passar para trás. Olhe aberto. No amor, crush antigo pode aparecer e esquentar seu coração. Para quem já tem um paro, o desejo sexual ajuda a animar as coisas na intimidade e fortalece os laços com quem amar. Se você está solteiro, afinidade amorosa é com virgem, escorpião, câncer, peixes. Para você, meu ser de luz de aquário, se a leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que seus planos em setembro se realizem de coração. Que quem você ama e te ama em dobro. Gratidão sempre. Repita para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam a sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo, eu interpreto seu mapa astral. R$ 24,90 boleto ou cartão. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook, eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti